Você poderá comprar a partir de 10 peças no atacado com diversos modelos e lavagens nas numerações do 36 ao 44. Para comprar é simples, formule o seu pedido e me informe pelo WhatsApp. Uma de nossas vendedoras irá fazer o cálculo das peças e através do seu CEP adicionará o valor do frete e você será informado do valor total que há a depositar em uma das nossas contas. Após embalar a mercadoria, é gerada a nota fiscal pela Cefaz e você será informado do número de rastreio fornecido pelos correios. Tem também essas calças que estão na moda com a tirinha de lado. Está muito na moda. Você pode estar comprando agora. Muito top, viu? Do 36 ao 44. Aceitamos PagSeguro, PicPay e Paypal. Inscreva-se no meu canal do Youtube e ative as notificações.